Essa semana a gente trouxe um colega, um colega da mesma área de atuação conosco para discutir uma questão que às vezes não é muito abordada aqui no canal e é justamente explorar sobre planejamento de marketing. Exatamente, a gente já sofreu muito para encontrar metodologias, vem aplicando há algum tempo uma mesma metodologia que vem funcionando para a gente e a gente quer discutir com esse parceiro aí, o cara que está atuando há bastante tempo no mesmo negócio que nós, que a gente gosta bastante do trabalho dele, para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto. Então esse colega que a gente está discutindo e a gente vai falar mais sobre planejamento de marketing com o Olimpio Araújo, que já há um bom tempo atua como canal gestor de marketing. Olimpio, seja bem-vindo, para a gente é um prazer conversar contigo. Obrigado, Denner, Daniel. Cara, grande prazer estar aqui. Eu já acompanhava o canal de vocês antes da gente começar a conversar também online e é muito legal porque a gente realmente tem uma sintonia muito grande nas ideias, nas estratégias, na forma de atuar no mercado e com certeza a gente pode ajudar muito tanto os meus seguidores e clientes como vice-versa, os de vocês também, unindo os nossos conhecimentos. Com certeza, cara. É um prazer para nós estar tendo essa oportunidade de trocar uma ideia mais uma vez. A gente também acompanha bastante o teu conteúdo, a gente considera ele bem relevante dentro do Senado Nacional. A gente sempre fala que tem muita coisa aí que não dá para considerar, muitas promessas milagrosas e tudo mais, mas a gente acredita que o teu trabalho é um trabalho bem sincero, bem incondizante com a realidade. A gente confia bastante nele e a gente está aqui para isso, cara, para a gente discutir um pouco mais e trazer para o público um ponto de vista, mais um ponto de vista coletivo sobre essa pauta que é presente no dia a dia do nosso trabalho, que é o planejamento e a gestão de projetos. Exatamente. A gente vê muitas pessoas que começam a entrar no universo do marketing digital, que a gente pontua que não tem nada muito diferente do universo do marketing, o digital é mais o canal de distribuição, mas muitas vezes as pessoas se veem realizando estratégias aleatórias ou alguns esforços pontuais sem realmente estar construindo o seu processo de marketing com uma visão de planejamento. Aqui na V4, principalmente nos primeiros anos da nossa atuação, esse também foi um desafio para a gente e hoje em dia a gente utiliza uma dinâmica bem específica de gestão de projetos, mas é somente uma das maneiras sobre como a gente pode organizar todos os esforços de marketing que a gente faz na nossa empresa e também para os nossos clientes. Para ti, Olimpio, como é a tua experiência com essa parte específica do marketing, cara, o planejamento, o que tu acha do famoso briefing, que metodologia tu utiliza, quais foram as tuas experiências com esse tópico aí presente no nosso dia a dia? Bom, tá ok. Então deixa eu falar rapidinho assim um pouquinho sobre a minha experiência para vocês entenderem melhor o porquê que eu caí na questão da gestão e do planejamento. Eu montei a minha primeira empresa com 17 anos, hoje eu tenho 41, com 18, 19 anos eu já tinha 30 e poucos funcionários e uma dificuldade muito grande de administrar e de fazer a gestão disso porque logicamente eu não tinha nem formação na área ainda. Eu fui aquele empreendedor jovem que se aventura no mercado. Mais tarde eu comecei a atuar com o marketing, eu trabalhei na área comercial durante alguns anos e por volta de 1999 eu comecei a atuar já diretamente na área de marketing digital. E logo eu comecei a desenvolver projetos também. Em 2006, se eu não me engano, eu assumi a área de marketing da Fundação Getúlio Vargas aqui do Paraná. E a gente tinha um desafio muito grande, porque até então eu gerenciava pequenas equipes e equipes de profissionais que trabalhavam diretamente comigo. E lá na FGV eu tinha que gerenciar projetos de oito departamentos diferentes. E eu precisava coordenar aquilo sozinho, era uma coisa muito louca, né? Por exemplo, eu lançava cerca de 20 cursos de pós-graduação por ano, às vezes eram mais do que isso até. Ainda tinha cursos de mestrado, cursos de curta duração. Na soma de tudo durante o ano eram mais de 100 cursos que eu tinha que fazer lançamento no mercado. Quando eu falo lançamento, colocar uma aspas aqui que não tem nada a ver com fórmula de lançamento, né? Era lançamento de produto mesmo. E aí eu precisava gerenciar tudo isso com uma equipe de umas 70 pessoas, mais ou menos, que trabalhavam dentro dessa unidade. Então eu comecei, naquela época, a ter contato com metodologias de gestão de projetos. E eu acabei desenvolvendo um modelo bastante simples, na verdade. Porque uma das coisas que eu comecei a perceber é que quando você está envolvido em grandes projetos ou em grandes empresas, em grandes corporações, tudo é muito complicado, tudo é muito complexo, tem muita metodologia, muita burocracia. Então, na época, eu desenvolvi uma planilha, uma planilha em Excel, algo simples, que são praticamente 12 passos aonde você consegue desenvolver o seu projeto em alguns minutos ou, dependendo da complexidade do projeto e do número de pessoas envolvidas, em algumas poucas horas. Porque no marketing digital, principalmente, a gente não tem tempo para ficar pensando a muito longo prazo num projeto. Muitas vezes as demandas surgem e você tem que resolver o problema agora, você tem que resolver o problema amanhã ou em alguns minutos, né? Em gerenciamento de crises, por exemplo, você tem que resolver o problema e ter soluções muito rápidas. Então, essa metodologia acabou facilitando o desenvolvimento dos projetos. A gente teve um resultado muito bom em vendas, em comunicação. Praticamente tudo que a gente fazia naquela época na FGV começou a ter um resultado absurdamente superior ao que tinha anteriormente ao uso desse tipo de metodologia. Eu acabei descobrindo que aquela metodologia que eu desenvolvi para uso pessoal da minha equipe, dentro da minha empresa, acabava batendo muito com os conceitos de Growth Hacking. Então, hoje, por exemplo, eu posso utilizar para um trabalho de Growth Hacking, né? De crescimento rápido, de tráfego ou de vendas, essa mesma metodologia de planejamento, que na verdade é uma metodologia muito simples. Ela não serve para criar mais burocracia dentro do teu negócio. Muito pelo contrário, ela serve para organizar as coisas, estabelecer um rumo correto e fazer com que você consiga ter o resultado que você espera de uma forma mais consistente, né? O interessante da metodologia de gestão de projetos, eu não sei, por exemplo, qual é a metodologia específica que vocês desenvolveram. Mas é que você não precisa usar necessariamente a minha metodologia. O importante é você ter uma metodologia de gestão de projetos, onde você consiga fazer esse controle de todos os processos ao longo do projeto que você está desenvolvendo. Então, e é isso que falta hoje no mercado. Eu não prego aquela história de que as pessoas têm que usar exclusivamente a minha metodologia, ou a de vocês, ou a do fulano, ou de ciclano. Mas que elas precisam ter uma metodologia, se organizar, fazer planejamento, saber se antecipar a análise de riscos, custos, a desenvolvimento, a prazos, a cronograma, para que elas consigam realmente manter tudo o que elas esperam durante o ano e alcançar os resultados que elas esperam também. Um ponto interessante é que a gente sempre fala que no marketing a gente não tem respostas mágicas, respostas únicas para alguma coisa, né? Tu tem que adaptar para a tua realidade. Da mesma maneira que a tua metodologia tu está dizendo que não necessariamente precisa ser replicada da mesma maneira, a gente acredita exatamente nisso. Tu precisa pegar certas metodologias e construir o que é melhor para ti. Ao longo desses anos, por exemplo, a gente buscou várias metodologias e a gente não encontrou uma metodologia que 100% se encaixasse no nosso cenário. A gente pegou um pouco de cada uma e adaptou exatamente um frankstein, uma coxa de retalhos, um pouquinho de cada uma das metodologias que a gente curtiu e que a gente veio utilizando ela atualmente. Mas como que está estabelecido o framework, os principais pontos dessa tua metodologia hoje, Olímpio? Geralmente você não trabalha sozinho em um projeto de marketing, né? Então, por exemplo, eu como consultor, eu não executo tarefas. Um gerente de marketing nem sempre executa todas as tarefas, né? Eu costumo dizer que a gente trabalha num mercado onde tem alguns profissionais patos, né? O profissional pato é aquele que anda, nada, voa e faz cocô para todo lado. Ele não sabe nem nadar direito, nem andar direito, nem voar direito. E a ideia básica é essa. Eu, por exemplo, sou péssimo em desenvolvimento de imagens. Se eu tiver que pegar o Photoshop e fazer um trabalho de identidade visual, vai ficar horrível. Eu já fiz no passado e eu sei por experiência própria, não é minha área. Então, por melhor que eu seja em desenvolvimento de conteúdo, em desenvolvimento de estratégias, alguma coisa assim, eu preciso de outras pessoas envolvidas no projeto para que o meu projeto saia da forma correta. Aí eu tenho várias opções. Eu posso, por exemplo, contratar uma agência que vai cuidar de tudo isso para mim e eu vou simplesmente, como gestor, acompanhar esse projeto e para isso eu preciso entender de marketing, porque senão eu sento na frente de vocês e não sei nem o que pedir, não sei nem o que discutir. Então, o profissional de marketing ou o empreendedor precisa entender de marketing. Ou eu posso terceirizar esse projeto em diversas áreas. Eu posso ter um freelancer, eu posso ter um funcionário próprio que faz outra parte. Eu, de repente, eu mesmo sou bom em alguma coisa e resolvo fazer aquilo dali. Posso ter ferramentas de automatização. Mas a questão é que você precisa coordenar tudo isso de uma forma que tudo saia como uma orquestra. Se a orquestra, se cada um resolver tocar uma música diferente durante a sinfonia, vai sair uma porcaria, né, cara? E aí você começa lá. Primeiro você tem que saber o objetivo do projeto. É uma coisa básica de planejamento, né? Qual é o teu objetivo? O que você quer alcançar com isso? Eu vejo pessoas desenvolvendo ações de marketing que elas não sabem o que elas querem alcançar. Elas começam a produzir conteúdo aleatoriamente, tanto conteúdo em forma de texto ou vídeos no YouTube, ou seja lá o que for, postagens nas redes sociais. E aí, quando eu vou analisar as mídias dessas, eu pergunto, cara, o que você ganhou com isso daqui? Qual o objetivo? Qual era a tua lógica do negócio? Você queria capitalides? Queria atrair seguidores? Você queria gerar relacionamento? Você queria vender mais? Ou você não sabe nem o que você queria? E na maioria das vezes você vê que as pessoas não sabem o que elas querem. Elas estão perdidas. Elas ouviram dizer que elas precisam ter uma rede social e ficar publicando coisas lá. Daí elas ficam publicando frase de autoajuda, foto de produto sem ter link nenhum que gere um call to action, textos que não têm congruência nenhuma com o objetivo que ela quer ter. Então, você sai do objetivo principal e vai para os objetivos específicos. Daí nos específicos você pode ter, por exemplo, você pode falar, não, essa postagem, ela é uma postagem de inbound, ela deve converter em leads ou ela deve talvez até converter em algumas vendas, mas ela também tem um objetivo específico de geração de tráfego, de visibilidade da marca e talvez num planejamento desse você não consiga atingir todas as metas que você queria. Mas você vai aprender com o teu projeto, você vai falar, olha, uma das minhas metas era vender 100 unidades do meu produto e a outra era alcançar 10 mil pessoas. Eu consegui vender 50 unidades, não era a minha meta, mas eu consegui alcançar as 10 mil pessoas que eu queria. Você precisa trabalhar muitas vezes com mais de um objetivo, porque senão você vai achar que o teu trabalho foi uma droga, que o teu trabalho não serviu para nada e de repente, a longo prazo, ele está realmente dando resultado. Então, você sai dos objetivos específicos e vai para o briefing. Por que o briefing? O briefing são as instruções de tudo que deve ser feito naquele projeto. Você precisa descrever para as pessoas como que elas vão fazer passo a passo aquilo dali. Quem é a equipe que vai trabalhar? Quem são os profissionais que vão estar envolvidos? O que cada um deles vai fazer? Cronograma? Datas de entrega? Porque se não tiver um cronograma, se as pessoas não tiverem uma definição de prazo para elas estabelecerem, não adianta eu fazer um texto maravilhoso para publicar no meu blog, numa rede social e de repente a imagem que eu precisava não está lá, a página de captura que deveria linkar para aquilo dali não está pronta. Então, tudo tem que ser controlado da forma correta, no momento correto, para que as coisas saiam da forma certa. Análise de riscos é algo que as pessoas geralmente não fazem. Como que eu faço para controlar os riscos, calcular que tipo de impacto que aquilo pode ter? E quando eu falo risco, não são só coisas negativas. Você pode estar falando também de algo que gere uma grande polêmica, mas estabeleça resultados positivos. Então, eu tenho que saber até que ponto e que tipo de ação, que tipo de plano B eu tenho que tomar caso um risco desses aconteça. Por exemplo, gera uma grande polêmica com uma postagem. O que eu faço? Eu corro lá e apago a postagem, eu peço desculpas, eu tento consertar, eu coloco alguém de plantão respondendo as pessoas. Como as empresas geralmente não fazem análise de riscos, elas fazem tremendas bobagens na rede social e vão perceber que a bobagem foi feita depois que aquilo já viralizou e alcançou um milhão de pessoas. Depois vem a questão também do orçamento. Como que eu faço o controle do orçamento dessa ação para saber se eu tenho condições realmente de manter essa ação e se essa ação vai me dar algum retorno positivo de ROI, né? O retorno sobre o meu investimento. Terminando tudo isso, eu passo para a segunda parte da planilha, onde eu vou fazer o controle das ações, né? Quais foram os principais problemas que eu identifiquei no meio do caminho? Quais foram as principais coisas que eu não esperava e que aconteceram no meio do caminho e eu posso utilizar isso futuramente? Ou eu posso corrigir isso futuramente? Então eu vou fazer uma análise geral desse processo para que, numa segunda vez que eu vá fazer uma campanha semelhante a essa, eu posso corrigir todos esses erros e ter essa campanha muito mais eficiente nessa segunda vez. Esses conceitos todos que estão nesse planejamento que eu utilizo são basicamente os mesmos conceitos do Growth Hacking. Eu incluí algumas coisas que eu considero relevantes, como vocês mesmos falaram, e eu sempre oriento as pessoas, os meus alunos, e os meus alunos, em grande parte, são pessoas experientes. Eu tenho empreendedores que nunca trabalharam com marketing e são profissionais que já são profissionais experientes da área de marketing, de grandes agências, professores e tudo mais. Então eu oriento essas pessoas a, se for necessário, adaptar a planilha para a necessidade deles, incluir campos que não existem lá, retirar alguma coisa que eles acham que só está atrapalhando. Porque, como vocês mesmos falaram, cada negócio é um negócio, cada situação é uma situação. Talvez uma planilha dessa sirva muito bem para uma empresa e, de repente, para um infoprodutor, ela já não seja tão necessária a todos aqueles tópicos. Então, o interessante de você entender de marketing, entender de planejamento estratégico, entender de gestão de projetos, é que você consegue também moldar o seu planejamento para a sua necessidade específica. Maneiro, cara. A gente concorda bastante com isso. Até o primeiro aspecto que tu comentou do lance das agências. Normalmente, a agência é muito pautada em fazer as coisas que alguém pede. A gente até não se considera uma agência, a gente se considera uma assessoria. Então, a gente tenta se vir com essa parte estratégica de organizar a casa para o cliente. Porque, muitas vezes, o cara contrata uma agência, acha que vai ser a solução dos problemas dele. Mas ele não entende qual é a diferença de uma agência para uma consultoria, para uma produtora. E essa agência mesmo não sabe bem o que ela é. Então, ela quer, às vezes, fazer conteúdo, às vezes, fazer mídia, às vezes, querer dar consultoria. E isso faz com que vire um bolo complicado. Então, por exemplo, a gente fala, cara, a gente não faz conteúdo. Isso é trabalho de uma produtora, ela tem que fazer o conteúdo ou o cliente. A gente dá a orientação e a gente tenta se trabalhar para organizar isso da melhor maneira. Então, a clareza disso, eu acho que é o primeiro passo, o cara tem essa clareza. E esse aspecto mesmo do cara misturar as melhores formas para ir encontrar a metodologia dele é um assunto interessante. Todos esses pontos que tu comentou que estão presentes no teu framework estão 100% presentes no nosso dia a dia. O que a gente fez, cara, até anotei aqui. A gente mistura... Nossa metodologia, o nosso processo, ele é uma mistura de seis metodologias, basicamente. Que são OKRs, a gente vai deixar aqui na descrição para o pessoal pesquisar, para a gente não tomar muito tempo aqui. Mas OKR que a gente utiliza. A gente usa um pouco do Scrum. A gente usa um pouco do PM Canvas. A gente usa um software, que não é a mesma metodologia, que é o Teamwork, para controlar gráficos gigante, atividades, distribuição na equipe. O básico, brainstorm e briefing, que eu coloquei na mesma coisa junto com o cliente. E alguns aspectos de marketing digital que a gente teve que trazer para essas metodologias que não foram aproveitadas. Então, realmente, o nosso processo, a nossa semana, tem um pouquinho de cada uma dessas metodologias. E a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso. Caso o pessoal que está nos assistindo aí tenha interesse, comenta aqui que a gente pode aprofundar um pouco desse aspecto. Uma dúvida que eu tenho aqui, que eu queria que tu comentasse com a gente, Olimpo, é o aspecto de quantas pessoas um gestor, que é o tópico principal do teu canal, falar para gestores de marketing, que eu discuto isso bastante com amigos que são gestores de projeto, quantas pessoas um único gestor consegue lidar? Porque esse é um desafio que a gente vê no dia a dia, tanto em clientes, quanto parceiros, quanto aqui dentro da V4. Que a metodologia como Scrum fala que o time não pode ter mais de 7 pessoas, 5 pessoas, eu não lembro bem. E tu citou toda a experiência liderando de 70 pessoas. Como que tu vê esse aspecto, cara? Tem um teto para o cara conseguir dar conta? Como que tu vê isso? Então, eu acho que o nosso trabalho é muito similar, né? Como vocês falaram, a V4 é uma assessoria e é justamente essa a grande vantagem hoje no mercado. Eu, por exemplo, eu acho que existe um mercado para as agências, as agências são importantes, elas são prestadoras de serviço, mas a agência, ela tenta vender o peixe dela, entendeu? Se a agência é boa, por exemplo, em desenvolvimento de web em WordPress, ela vai te convencer que o WordPress é a solução para tudo. Ela não vai te dar uma segunda opção. E uma assessoria como a V4, na verdade, ela vai buscar a solução para o cliente. Se a solução para o cliente é o Joomla ou é o, sei lá, Magento, você vai procurar um profissional que faça isso. Aí vem a questão da tua pergunta que eu quero complementar. Quando você vai desenvolver um projeto, você pode ter até 100 pessoas envolvidas num projeto. A questão é que você nunca vai gerenciar as 100 pessoas de uma vez. Você cria uma situação de hierarquia. Por exemplo, vou pegar a questão da FGV. Eu tinha, abaixo de mim, eu tinha um gerente comercial. Esse gerente comercial trabalhava com uma equipe de seis ou oito profissionais da área comercial. Esporadicamente, eu dava treinamento para essa equipe, eu dava orientação, eu acompanhava o trabalho deles. Mas o meu contato direto era com esse gerente. Esse gerente, no momento, ele era o gestor daquele projeto. Depois eu tinha lá dois ou três jornalistas que ainda gerenciavam mais todos os veículos de mídia envolvidos quando a gente fazia uma campanha. Eu tinha uma dessas pessoas que era o gestor daquele projeto. Então, o gestor de marketing, na minha concepção, ele não é um gerente e ele não é um diretor. Ele é uma pessoa que gerencia um projeto específico dentro da área dele e ele gerencia essas pessoas. Então, vamos tentar dividir, fazer uma hierarquia aqui. Eu vou fazer um lançamento de um novo produto alimentício para o mercado. Eu tenho que envolver canais de distribuição, canais de mídia, de comunicação. Eu tenho que envolver a equipe de produção interna que vai desenvolver todo o material promocional. Gráficas, agências ou freelancer, seja lá o que for. Eu tenho que envolver um trabalho de relações públicas. Então, eu tenho aí várias ações. Vou pegar esses quatro aqui. Vamos supor que nessa agência que vai desenvolver o trabalho, o material promocional, eu tenho pessoas que vão fazer o design gráfico, a identidade visual. Eu tenho pessoas que vão fazer a diagramação e o material para corte e para produção. Eu tenho a gráfica que vai imprimir. Eu não vou lidar diretamente com todas essas pessoas. Eu vou gerenciar ou o dono da agência ou o responsável por aquele produto ou uma pessoa da minha equipe que vai gerenciar aquilo dali. Então, uma das questões da gestão de projetos é você saber delegar funções e criar esses grupos pequenos de pessoas. E aí vem esse conceito de gerenciar até sete pessoas. Eu acho que esse número não significa muita coisa. Seis, sete, cinco, três, dois, um. Depende de muitas variáveis isso. Mas a questão é que sempre você vai colocar alguém para comandar um pequeno grupo de pessoas e que vai se reportar direto a você. Se você não souber como gestor delegar funções e ter parceiros estratégicos que saibam também gerenciar a sua parte do projeto, você não vai conseguir gerenciar um grande projeto e ter resultado. Se você quer controlar tudo e todo mundo, você não controla ninguém e vai fracassar. Beleza, cara. Eu acho que é o conceito do time executivo. O que a gente vê é óbvio que esse conceito às vezes é bem claro para alguém já mais sênior, mas eu vejo muita pequena, média empresa onde o cara quer, aquele cara muito controlador, o cara quer ter algo com o olho sobre tudo. Mas eu acho que parte do crescimento de uma empresa é conseguir montar o seu time executivo, que tem aqueles líderes de certas áreas que vão poder liderar aquela área, que daí vão ter os seus líderes. Porque se a gente quiser abraçar tudo, cara, a gente acaba perdendo o controle, não dá para ver tudo. Então a gente precisa ter os cabeças de cada uma das nossas sessões. Eu concordo muito com essa visão, justamente da maneira como a gente vai organizar a equipe. As pessoas têm que conhecer as suas responsabilidades e todo mundo sabe que uma equipe é composta de pessoas com competências complementares. E eu acho que na visão máxima de uma dinâmica de planejamento, são coisas que são, acima de tudo, importantes, que são coisas que o próprio Olimpio pontuou e questões que também estão inseridas no nosso framework. Que é conseguir avaliar com clareza qual é o objetivo do que a gente quer chegar. Aqui na P4 a gente atua com o acrônimo do Objetivo SMART, não é mesmo? Um objetivo que seja específico, mensurável, atingível, que ele seja realista e também delimitado no tempo. E isso é para onde a gente está caminhando. Ao mesmo tempo que avaliar que premissas com esse projeto, que situações de incerteza que a gente acredita que vão se confirmar. Porque cada uma que não se confirma nos gera um risco. E o próprio Olimpio conseguiu pontuar sobre como é relevante a gente ter planos B e conseguir avaliar as possibilidades de quais detalhes podem dar errado no nosso planejamento e conseguir fazer com que isso não prejudique a nossa visão de objetivo final. Eu acho que assim, independente da metodologia escolhida, é importante para a equipe que atua em um projeto entender que exista essa metodologia. para, obviamente, cada vez mais poder fugir dessas atividades aleatórias que não trazem clareza para o projeto e não vão conseguir fazer com que a empresa atinja algum objetivo em específico. Eu gosto de falar sempre nas minhas aulas, nas minhas palestras, que tem uma frase que eu ouvi de um professor de gestão de projetos uma vez. Essa frase não é minha, mas eu repito tanto que tem gente que já acha que é minha. que o brasileiro nunca tem tempo de planejar, mas ele sempre precisa arrumar tempo e dinheiro para fazer tudo de novo. Então, é uma cultura do brasileiro. Eu estudei na Alemanha um curto período de tempo e fiz uma pós-graduação também através de uma instituição da Alemanha. E eu vejo assim como, olha a diferença de um país para o outro, né? A diferença de querer comparar a indústria alemã, a tecnologia alemã, a cultura alemã com a indústria brasileira ou as empresas brasileiras. Me desculpem, mas é até uma piada, né, cara? E os caras, grande parte das metodologias hoje de planejamento, vem de lá ou quando não vem de lá, meio que foram implantadas lá. Então, você tem metodologias japonesas que, na verdade, acabaram se propagando no mundo graças à indústria alemã e assim vai. E eles trabalham muito, muito, muito o planejamento e é por isso que eles têm alguns dos melhores produtos do mundo, né? Sempre que você fala que alguma coisa vem da Alemanha, você já espera que seja algo superior em qualidade, em desempenho e tudo mais. E o brasileiro não. O brasileiro tem essa cultura do vamos dar um jeitinho, vamos fazer de última hora, a gente resolve, a gente faz e acaba saindo um monte de bobagem por aí, né? As coisas demoram mais, saem mais caras, com menor qualidade, menos eficientes e todo mundo acaba saindo perdendo. Com certeza, cara. Eu acho que a mensagem que a gente quer deixar aqui, que a gente consegue concluir, é que, cara, existem N possibilidades de metodologias de gerenciamento de projeto que você pode escolher no seu negócio. Nós concordamos aqui que não existe verdade absoluta em praticamente nada no mundo dos negócios, então você precisa adaptar o que funciona melhor para o seu negócio, mas eu acho que a única verdade ruim crua, a verdade absoluta que a gente tem sobre esse assunto é que tu precisa se organizar, precisa ter um planejamento, precisa ter uma metodologia de controle para que tu não fique fazendo as coisas de maneira aleatória, como o Olimpo falou, isso vai sair mais caro lá na frente, cara, tu vai ter que refazer as coisas se tu não tiver um caminho a ser seguido, conseguir planejar bem. Então dá uma investida nesses tópicos que a gente falou aqui, vai ter algumas referências na descrição para você pesquisar um pouco mais sobre o que a gente sabe, metodologias de gerenciamento de projeto, a gente acredita que esse tópico, às vezes, é um pouco básico, muitas vezes, mas a gente, na realidade, dentro das pensas que a gente vê dentro das empresas é que a gente não tem isso organizado na maioria dos negócios. Então, te agradece a tua atenção, Olimpo, por compartilhar com a gente a tua visão sobre esse assunto, cara, a gente ficou mais uma vez, ressalto que a gente gosta muito do teu trabalho, confia muito no teu trabalho, e a gente vai deixar todos os links, obviamente, na descrição, para o pessoal saber mais sobre o teu trabalho. Legal. Bom, eu também agradeço, é muito bom, assim, a gente poder trocar informações com profissionais como vocês aí, que são profissionais que a gente sabe que tem destaque no mercado, tem excelentes resultados e trabalham de uma forma ética e honesta. Então, o meu público que vai assistir esse vídeo, talvez o público de vocês ainda não me conheça, mas o meu público sabe que eu raramente me associo, associo o meu nome, eu faço parcerias com alguém, justamente porque eu tenho um cuidado muito grande de buscar profissionais e pessoas que eu possa confiar e que eu sei que não vão comprometer a minha imagem profissional, né? Que eu trabalho já há 20 anos nesse mercado de marketing digital e tento zelar pela minha reputação e pelo meu nome, porque, como diria o meu avô, assim, é a única coisa que a gente leva para o túmulo, né? Então, eu fico muito feliz aí de poder fazer essa parceria nesse vídeo aqui com vocês e espero aí muitas outras parcerias ainda no futuro. Beleza, cara! Com certeza, para a gente foi um prazer e a gente agradece muito a tua atenção, Anipio. É isso aí, para você que está assistindo esse vídeo, não deixe de comentar aqui abaixo a sua opinião sobre esse assunto, suas dúvidas e os links estão na descrição aí para conhecer um pouco mais do trabalho do Olímpio, caso você ainda não conheça. E deixe seu like ou seu dislike para a gente saber se esse conteúdo está sendo interessante para você. Eu sou o Delífero, difundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Brutzinski, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.